Como é que vem a ondulação e bate na bancada de areia? Olha aqui! Olha aí galera, como é que tá o mar hoje? Tem uma missãozinha eu acho pra entrar, esperar bastante a série e tô andando aqui já na praia pra entrar aí naquela ponta, que acho que vai ser a melhor opção pra entrar. Vamos nessa pra água, que hoje tem 100 cortes, viu? Bora! Tô muito esperta dessa praia, é a segunda vez que eu tô aqui, mas geralmente em ponta assim de pedra, onde tem essas bancadinhas de pedra, tem a corrente de retorno, então fica mais fácil pra entrar, só que aqui tem umas cabeças de pedra, não sei se tá dando pra ver na imagem, então ir ali, ali, ali não é uma boa opção. E lembrar galera, que essa praia aqui, ou uma praia tipo essa, não é uma praia muito interessante pra quem tá começando, tá? É que eu tenho um pouquinho de manha, então eu vou entrar aqui de boa. Tem uma galera chupando também, então eu consegui, eu analisei muito mais antes de entrar, que é uma parada que se você é iniciante tem que começar a fazer, se você é intermediário também, e se você é pró, mais ainda. Então, eu percebi que aqui tá relativamente mais fácil de entrar, pegar um pouquinho dessa corrente, e depois entrar mais aqui pro meio, então vai ser a missão, já tô aqui preparadinha com minha prancha, vamos nessa, entrar! Vou botar aqui já o relógio pra bombar, tá valendo! Como é que vai ser o suco? Ai, esses cabentos de pedra aí que eu tô falando! Fui da ponta! Muito bem, é nem a fera agora! Fui da ponta! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?